E aí galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo, galera, e dessa vez eu venho trazer para vocês a nova pistola, eita, eita aí, a primeira que eu estou usando galera, eu não usei, é a primeira vez mesmo, vocês vão ver, eu não liberei nada, e que é essa M1 Irons aqui, é, matei um ali ó, é, pelas gameplays que eu vi, ela é bem OPzinha, tá, mas só para informá-los, né, só para deixar vocês mais bem informados, é o seguinte, essa pistola, ela está nas classes especiais, tá, ela não está na classe de pistola, e ela está liberada para todo mundo, free, só que, só para o Xbox One, né, e Xbox 360, né, só para, para as plataformas da Microsoft, deixa eu até dar uma olhada, ah, é, quando atira assim, olha só, velho, como é que ele atira, eita ferro, tem um cara passando aqui na minha frente, eu dando mole, velho, ai, 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 é bom que agora os, 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 tryhards vão se amarrar, né, vamos lá, é, eu queria só fazer esse vídeo só para trazer isso aqui mesmo galera, meus planos não eram trazer esse vídeo, tá, só que, é, tudo deu errado, tá, tudo que eu tinha planejado deu errado, a série de Dragon Ball acabou ainda não rolando, porque eu tive um problema sério de copyright, é, de direitos autorais, chegou até a tirar o áudio do vídeo, tá, geralmente ele só fala que não vai ser monetizado, beleza, não vai ser, não vai ser, e aceito isso, né, e, só que não, até sem monetizar não teve como, simplesmente tirou o áudio do vídeo e pronto, não dá para eu deixar o vídeo sem o áudio, né galera, e, por conta disso, acabou bagunçando todos os meus vídeos, hoje de, hoje, mais cedo, meu dia, no primeiro vídeo do dia, eu trouxe um vídeo sobre o Might, né, que é um youtuber que acabou, ah, o caralho, o cara virou, que acabou falecendo, né, e, e, dêem uma olhadinha aí, foi o último vídeo antes desse aqui, tá, é até um pedido que eu fiz para, todos os meus inscritos, né, de, se inscreverem no canal dele e tal, eu explico lá direitinho, então, dêem uma olhadinha, tá, galera, é muito importante esse vídeo, muito importante mesmo, e, vamos lá, vamos ver, o que que eu achei até agora da arma, ela não mata com o tiro, é um revolverzão muito louco, só que não mata com o tiro, e o fire rate é bem baixinho, galera, é bem alto, na verdade, né, dá para dar vários tiros seguidos, isso é interessante, ó, matei, beleza, é, tem várias variações, olha só, que português mais bem dizido, tem um monte de variação, tá, então, tem, inclusive, uma que usa ela em akimbo, então, eu estou doido para testar, só que tem que conseguir, né, a gente tem que conseguir tirar elas no supply drops, ou seja lá que porra for, é, e liberada mesmo, só está a versão default dela, só essa versãozinha aqui, né, vamos lá, eu vi que tem um cara por aqui, é, não, não deu muito certo, não estou nada bem aqui, né, galera, mas, o foco aqui não é isso, tá, o foco é só trazer essa gameplayzinha com a nova, o novo revolver, eu ia falar pistola, eita, o foda é que ela tem pouca bala, são seis balas, né, ali no tambor dela, e essas balas acabam rapidinho, eu vou morrer, óbvio, é, morri, nem vi onde é que estava o cara, eu não aqueci, tá, eu gravei o BF4 aqui um pouquinho antes, então, porra, que comece as desculpas, sabe como é que é, né, galera, mas é isso, vamos lá, vamos esperar pra ver, eu busquei mosh pit, porque, pô, TDM está demorando muito, né, galera, não está dando pra jogar TDM não, então, eu preferi isso aqui, ai, do que TDM, nossa senhora, hein, está difícil, galera, mas é isso, como eu falei no vídeo de meu dia, eu não vou ter mais séries, digamos que fixa, tá, galera, eu só vou soltar vídeo de segunda a sexta, dois vídeos de segunda a sexta e um sábado e domingo, tá, um sábado e um domingo, só que não vou especificar quais são os vídeos, vai ser meio que na surpresa mesmo, pra eu acabar não me decepcionando, igual me decepcionei com o Dragon Ball, tá, eu fiquei muito chateado, cara, porque tinha ficado até bem legal, a qualidade ficou boa, saca, não ficou uma qualidade ruim, tinha um cara ali mesmo, velho, não acredito, pensei que não era inimigo, mas é foda, esse tipo de coisa me desanima um pouquinho, é lógico, só que eu não vou me abalar, tá, por completo, eu fiquei meio abaladinho, mas eu não vou ficar 100% abalado não, tá, né, à toa que eu estou aqui já gravando pra vocês filme e forte, eu já tinha vídeo gravado, já dá pra eu liberar eles, né, só que eu resolvi gravar mais, primeiro pra soltar logo esse revolverzão aqui pra vocês verem, e segundo pra soltar o vídeo do Marte lá, né, que não esqueçam de olhar aí quem já não viu, tá, ai, 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 então é isso, vamos lá, só esperar acabar agora, o cara tentou me matar na faca, não foi? Tava jogando BF, tava engraçado, porque aí eu tomava um tiro e tentava dar o dash pro lado e não dava, velho, caraca, isso tem que ter no COD, velho, tem que ter no Black Ops 3, senão eu vou me perder muito, velho, matei, é estiloso matar sem mirar, velho, é, mas não é o melhor a se fazer não, já vi que tá meio difícil aqui matar se for sem mirar, viu, vamos tentar vir, mas é estiloso, velho, gostei já, olha, é muito estiloso, saca, até a forma dele correr é legal, o jeito que ele corre com ela, olha, caraca, olha que legal, velho, isso aí foi muito louco, hein, ele guardando, tô me sentindo um Pint Sturt aqui, ah, morri, velho, sacanagem, eu pensei, quando eu vi as primeiras vezes, essa, esse revolver aqui, eu pensei que ela ia ser igual a RW1, cara, mas não, bem diferente, bem diferente, a jogabilidade é outra coisa, e Irons, pra quem não sabe, pra quem não sacou, quem não pegou, é, aquele protagonista, o, do, da campanha, né, do AW, que é feito pelo Kevin Spacey, é o, é o Irons, velho, então, parece, pelo que dizem, pelo que eu ouvi falar, que essa, esse revolver seria o que ele usaria se ele jogasse isso aqui, entendeu, é bem interessante, acho que o, algum cara falou isso, um cara famosão aí do, do AW falou isso aí, do, do próprio desenvolvimento, como se fosse o, dei o de Valdemar, Valdemar do, Valdemar, né, eu sei que é Valdemar, tá, tô falando Valdemar de sacanagem, ah, como se fosse o, Valdemar do, do AW, mas vamos lá, já, já acaba esse bagulho aqui, eita, é 100 pontos, ah, é 85, acabou, bem na hora que eu falei, eu acho que eu fui o Final Kill, vamos dar uma olhada, vamos ver se eu fui mesmo, Bora, bora, meu filho, vai, não, acho que não, não fui não, nossa senhora, é legal o Exo desse cara, hein, bem bacana, então é isso galera, o vídeo foi só pra isso mesmo, só pra mostrar essa arminha pra você, 12 barra 24, meus parabéns, tá, lembrando o doidão de o Davi, o da RW1, e não se esqueçam mais uma vez de olhar aqui na descrição, que eu vou colocar o vídeo, eu ia falar pra olhar no canal, né, mas eu vou colocar na descrição pra facilitar a vida de vocês, tá, aqui foi o primeiro vídeo de hoje, que eu, né, o pedido que eu faço pra vocês do Mighty, então não esqueçam de dar uma olhada lá, tá galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem na paz, até mais, e até o próximo vídeo, falou!